A tribo dos apaixonados por anime e mangá se encontra na 10ª edição do Anime Friends, um evento de entretenimento pop das culturas japonesa e sul-coreana. Marcos Teixeira é ator e faz uma interpretação livre do Chapeleiro Maluco, personagem do game Batman Arkham City. É um chapeleiro louco, não é da Alice? O que tem a ver com Batman, né? Mas existe esse vilão. Ele é o representante brasileiro do concurso internacional de cosplay, que ocorre na 10ª edição do Anime Friends, evento de entretenimento pop das culturas japonesa e sul-coreana. Fora da competição, muita gente gosta de desfilar vestindo os personagens que tanto admiram. Eu acho que aqui é o único lugar onde as pessoas podem, os otakus podem ser quem são, sem o povo achar que a gente é doido em outro lugar. Eu decidi me vestir assim porque é divertido, é divertido vir aqui, o pessoal te reconhecer, querer tirar foto. Os fãs de games podem conhecer aqui as últimas novidades do mercado. Há também concurso e apresentações de anime-ke, karaokê voltado aos cantores de música de desenhos japoneses. E quem curte a música pop coreana também encontra palco para fazer seu show. Eu acho que é uma coisa muito criativa, bem diferente do que ingleses, brasileiros e bem diferente de tudo. Então por isso que eu gosto desse tipo, estilo K-pop coreano e japonês. E por onde a gente anda no evento, tem gente com uma plaquinha na mão para dizer alguma coisa. Uma mania que começou em edições anteriores. Olha só, vote em Pedro e Rafael, por quê? Por que não? Sou do Acre e você, mamãe, tô na TV, procuro alguém com cosplay pra mim, me dá um real. Shows, exposições, oficinas e muito mais fazem parte do Anime Friends, que é considerado um dos maiores eventos da América Latina, focado aos fãs de animes, mangás e cultura oriental. Shows, exposições, oficinas e cultura oriental.